Olá galera, bom dia, tudo bom? Aqui é o professor Igor, sim, estamos já no terceiro dia de quarentena e não tem nada melhor para fazer em casa do que uma reforma no seu vizinho. Bom, a gente não pode ficar sem aula, então aí vamos nós, né? Hoje, quero que a gente vá pegar lá o seu Getting Started, lá na chapter 9, capítulo 9. E lembrando que esse guia, esse livro de inferência, é mais para a gente treinar vocabulário, beleza? E aproveitando que a gente está em casa, não esqueçam de pegar todos os vídeos que com certeza vocês deixaram para trás e estudar eles, ok? Seja com a música, aproveita já que você está aqui no YouTube, também dá uma fuçada no canal para você dar uma olhada aí nos outros vídeos que eu já gravei, como é, mais ou menos, as outras aulas e, acima de tudo, prestar atenção aí e treinar, ok? É muito importante treinar. Lembrando que o WhatsApp está em aberto para vocês conversarem comigo, tirar dúvidas, pelo Instagram da escola e vários outros nomes, ok? Então, sem mais delongas aqui, a gente vai começar Jobs and Occupations. Jobs são empregos. Occupations, as ocupações. O que nós temos de cada um. Beleza? Começando, nós temos o Job of comigo. Repitam depois de mim. Accountant. Accountant. Que é o contador, aquela pessoa que trabalha com finanças, the financial manager, ok? After that, we have actor and actress. Comigo. Hector. Actress. É uma das poucas profissões em inglês onde o gênero está segregado. Actor. Masculino. Actress. Comigo. Arctet. Ups. O que eu fiz? Ah, tá. Comigo. Arctet. Isso. Para quem não sabe, essa é uma das profissões mais difíceis, né? Afinal de contas, tem todo projeto de muitas coisas. O arquiteto. Próximo. Comigo. Baker. Baker. É o padeiro. Aquela pessoa responsável pelo nosso pãozinho de cada dia. Como se diz padeiro em inglês, eu esqueci. Baker. A pessoa que trabalha no banco, né? Também é chamada de... Banker. Comigo. Banker. Ó, cuidado. Baker. Banker. Ok? Baker. Banker. É uma letra que a gente coloca ali e muda tudo. Banqueiro ou bancário, né? Hoje em dia, é mais bancário. O próximo. Uma profissão notória. Comigo. Barber. Barber. É um barbeiro. Ok? Comigo. Bartender. Bartender. Muito bom. É o barista. Nesse caso, um barista, né? Ou o que nós chamamos mesmo de bartender. Uma profissão quase que esquecida. Repita comigo. Blacksmith. Blacksmith. É o ferreiro. O ferreiro, ele trabalhava com ferro antigamente. Era responsável por forjar armas e coisas pra casa. Detalinho engraçado, a bigorna, né? The bigorna. Era usada pra fazer sapato. Comigo. Brickle layer. Or bricklayer. De novo. Brickle layer. Or. Ou. Bricklayer. Ok? Bricklayer é a profissão de pedrilo. Não é tão comum, mas ela existe lá fora. Comigo. Broker. Broker. O broker é o acionista. Ok? Bom, vamos lá. Comigo. Businessman. Businesswoman. Businessman. Businesswoman. É o homem de negócios, a mulher de negócios. Para quem não conhece, essa aí é a Mary Kay. Uh! Uma profissão muito saudável para quem gosta de churrasco, né? Comigo. Butcher. Butcher. É o assoveiro. Ok? Uma nova profissão diferenciada, que tem novas variações, nós temos o taxi driver. Taxi driver. A palavra driver é motorista. Taxi é o tipo de carro. Ok? Hoje em dia nós temos Uber driver. Ou truck driver. Ok? Comigo. Carpenter. Carpenteiro. Carpenteiro. Aquela pessoa que trabalha no caixa do mercado e sempre olha engraçado para a gente. Comigo. Cashier. Cashier. Não somente no mercado, mas também em casas lotéricas, bancos, né? Qualquer lugar que precisa, né? Lide com o dinheiro de maneira direta, precisa de um caixa. Para quem não lembra, cashier. O nosso famoso aqui no Brasil, tio da limpeza. Ou o cleaner, o faxineiro. Também tem outra forma de dizer isso, que é o janitor. Que geralmente é usado em escolas, porque ele faz mais do que limpar. Ele também cuida do patrimônio. Ok? Aí ele é um zelador. Ok? Comigo. Cleaner. Cleaner. Uh! Uma profissão mais voltada. Comigo. Clerk. Clerk. O clerk é uma espécie de vendedor, recepcionista, caixa. Agora, você tem esse tipo de vendedor em lojas muito, muito chiques. Como, por exemplo, a Brooksfield, a Zara. A pessoa que te atende é a pessoa que negocia. Eles fazem tudo dentro de uma loja. Tá bom? Ou vendas, o famoso setor chamado de vendas externas das empresas. Ok? Comigo. Coach. Coach. O coach é o treinador. Ok? Uh! Vamos lá. Comigo. Cobbler. Cobbler. Cobbler é o nosso sapateiro. Tá? Aí, ó. O filme do Adam Sandler. On your shoes. Nos seus sapatos. Caso alguém tenha interesse em assistir. É bem interessante. Uh! A mensagem. E o inglês. Também é um inglês bem fácil. Vocês podem assistir com certeza em inglês. Com a legenda em português. Lógico. Que vocês vão entender bastante coisas. O próximo. Comigo. Computer Programmer. Computer Programmer. Ok? Essas profissões, né? O programador de computador. Sempre que tem dois nomes. Algumas vezes a gente pode alterar. Por exemplo. Se for um Game Programmer. É um programador de games. Ok? Se for um Bank. Ou Banker. Programmer. É aquele programador de contas de banco. Ok? Bom, acho que todo mundo sabe o que é isso aqui. Comigo. Consultante. Consultante. É uma consultora. Aquelas pessoas que vão em casa. Ou veem pessoas. Para falar sobre algum produto. Ou deixar bem claro. Às vezes todo mundo já assistiu. Todo mundo odeia o Cris. E sabe. E já tenha visto esse episódio. Outra profissão bem gastronômica. Comigo. Chef. Chef. O chef é o nosso chefe de cozinha. Ok? Comigo. Dancer. Dancer. São os dançarinos. Ok? Os performáticos em alguns casos. O próximo. Dentist. Dentist. O dentista. O próximo. Doctor. Doctor. Os médicos. Assim chamados de dorpores. Ok? Uma profissão que está quase esquisita. Comigo. Dorman. Dorman. É o porteiro. Ok? Hoje em dia a gente tem toda aquela tecnologia. Mas ninguém quer assim. O que a gente recebe. Então o correio leva embora. Então é importante ter um dorman. Um porteiro. Um local no qual você mora. Se for que nem o caso aqui. Eu que moro em apartamento. Novamente. O driver. O driver. Essa pessoa é um motorista. Comigo. Electrician. Electrician. O eletricista. Comigo. Engineer. Engineer. São os engenheiros. Outra profissão. Outra profissão. Farmer. Farmer. É o fazendeiro. Uma curiosidade. O que a gente chama de feira livre aqui no Brasil. Em inglês é chamado de Farmers Market. Ou mercado dos fazendeiros. Que é a nossa feira. Comigo. Fireman. Fireman. Detalhe interessante. Se você tem o canal Universal. E assiste o Chicago Fire. Eles não usam o termo Fireman. Eles usam Firefighter. Ok. É outra forma de dizer bombeiro. Tá bom. Firefighter. Ou Fireman. Aqui nós temos a florist. Florist. A florista. Um trabalho que deve ser bem relaxante. Comigo. Gardener. Gardener. Esse é o cara que deixa o jardim bonito. É o jardineiro. Uma profissão um pouco sombria. Né. O comigo. Gravedigger. Gravedigger. Né. O coveiro. Aquele cavador de túmulos. Aí nós temos o Grocery Clark. Grocery Clark. Né. É um vendedor específico da área de vendas. Assim. De supermercados. Aqui no Brasil. Mais especificamente em Jundiaí. É aquele tiozinho que fica no Calimeira. Falando da onde veio. E a que horas chegou. Para que você tenha certeza que está o mais fresco possível o seu alimento. O próximo. Hairdresser. Hairdresser. É a cabeleireira. Ok. Existe uma versão chamada hair stylist. Hair stylist. Que é a estilista do cabelo. Às vezes você não quer cortar. Geralmente as meninas não querem cortar. Mas querem uma mudança de visual. A hair stylist. Ela não corta. Ela redefine a forma do seu cabelo. Para que ele fique de uma forma. Para que ele fique de um jeito diferente. E assim dê uma nova impressão. De que você fez uma mudança. Mas não necessariamente cortou o cabelo. Housewife. Housewife. Essa é a profissão chamada dona de casa. Ok. House husband. House husband. Uma profissão que surgiu há pouco tempo. Devido a ascensão das mulheres nos negócios. É o marido de casa. Aí. Eu já falei para vocês sobre ele. O zelador. Não é só o cara que limpa. Ele também cuida. Ele mantém as coisas. Comigo. Janitor. Janitor. A profissão que está aí sempre. Para a gente ver via televisão. É um journalist. Na hora do jornal. Nós precisamos de journalist. Os jornalistas. Ok. Comigo. Lawyer. Lawyer. Que é o advogado. O advogado. Comigo. Maid. Maid. Essa é o que a gente chama aqui no Brasil. Nós ganharam esse título há pouco tempo. Não é só o termo empregada. Ou doméstica. É uma diarista. Ok. Comigo. Maid. 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 O gerente. A pessoa que gerencia. Que tem que ter um milhão de responsabilidades. Aqui. Nós temos. Mecânico. Comigo. Mecânico. Mecânico. Ok. Comigo agora. Musician. Musician. São os músicos. Uma profissão. Para algumas pessoas. Ou primeira profissão. Nanny. Nanny. É a babá. Antigamente era chamada de babysitter. Não é sister. Babysitter. Ok. A Nanny. Por conta dos programas de au pair. Se tornou mais comum. Elas cuidam. As moças cuidam de crianças. Dos. Três. Quatro meses. Até os. Nove. Anos. Ok. Uma profissão importantíssima. Nurse. Nurse. A enfermeira. Comigo. Telephone operator. Telephone operator. Não é um operador de telefone. Tá. Beleza. É a galera que trabalha com telemarketing. Comigo. Painter. Painter. É o pintor. Não o de paredes. Mas o de quadros. Ok. Com o Vincent van Gogh. E o Chico Malta aí. A próxima. Pharmacist. Pharmacist. É o farmacêutico. Photographer. 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 Ou fotógrafo profissional. Comigo agora. Physiotherapist. Physiotherapist. É o nosso fisioterapeuta. Agora a próxima. Comigo. Pilot. 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 Piloto. Galera. Eu pus essa foto. Essa foto está aí. Não para deixar claro. Que é só o piloto de aeronaves. Também pode ser qualquer piloto teste. Tá bom. Beleza. Hoje em dia. É importante deixar claro. E falar. Sobre os. Players. Os. E. Sportists. Os. Sportistas. Os. No caso. Player. Que é o jogador. Ah. Teacher. Mas pode ser um. Soccer. Player. Pode. A palavra player. É o geral. Qualquer palavra que você associe a ela. Vai transformar na categoria. Soccer. Player. Jogador de futebol. Vôleibol. Player. Jogador de vôlei. Basketball. Player. Jogador de basquete. Golf. Player. Jogador de golf. Acabei de falar. Olha lá. Soccer. Player. O próximo. Né. Comigo. Plumber. Plumber. Aqui ele pode ser visto de duas formas. Em português nós temos duas traduções. Que é o encanador ou bombeiro. Não o bombeiro que apaga fogo. O bombeiro que trabalha com bombas. Por exemplo, se a sua casa precisa de uma bomba para drenar água de algum lugar. Se tem poço artesiano na sua residência. Você precisa de um bombeiro. Que é o cara que trabalha com bombas. E manja de hidráulica. Essas bombas hidráulicas. Ok? E o encanador. O famoso Mario Bros. Comigo. Police Officer. Police Officer. Não é o oficial. Eu vou policial. O postman. O postman. É o nosso carteiro. Beleza? A próxima profissão. Psychologist. Psychologist. Ok? É o nosso psicólogo. Ah! Embora tenha um P aí na frente. A gente não precisa ler. Tá? Não precisa falar psicólogo. É psychologist. Ok? Comigo agora. Real Estate Agent. Real Estate Agent. É o corretor imobiliário. Tá bem? Próximo. Comigo. Receptionist. Receptionist. É a recepcionista. O próximo cara que fica na frente das câmeras pra dar a notícia, às vezes, em primeira mão. É o nosso reporter. Reporter. O repórter. Próxima profissão. Comigo. Sailor. Sailor. Também chamada de Seaman. Seaman. O marinheiro. Um detalhe legal disso, que eu dei uma pesquisada. Sailor. É quando ele ainda não fez nenhuma missão onde a vida foi em risco. A vida dele ou da tripulação entrou em risco. Se isso acontecer, ele troca o título de Sailor pra Seaman. Geralmente dentro da cultura deles. Você pode usar os dois pra falar. Comigo. Simstress. Simstress. É a costureira. Também chamada de Steamed. 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 Simstressor. A costureira. O próximo. Secretary. Secretary. É a secretária que auxilia os gestores e os gerentes na complexidade do dia a dia. O próximo. Shop owner. Shop owner. O proprietário, owner, é dono. Dono de alguma empresa, de alguma loja. Shop. Próximo. Singer. Sanger. É a cantora ou cantor. Qualquer um dos dois. O próximo. Social worker. Repita comigo. Social worker. Social worker. Social worker é o assistente social. Ok? Próximo. Uma profissão que a galera sempre esquece comigo. Student. Student. É o estudante. O system analyst. Or. Repitam. System analyst. O analista de sistemas. Ok? Uma profissão razoavelmente simples, né? Teacher. Teacher. Que é o professor. Seja de escolinha ou cursos. Ok? O próximo. Comigo. Travel agent. Travel agent. O agente de viagens. O cara que pode, né? Se você pagar uma certa quantia, ele organiza toda a sua viagem. O próximo. Tipist. Tipist. É o datiló... Nossa, entreguei minha idade. É o digitador. Ok? Digitador. Tipist. A próxima. Valet. Valet. É o que a gente chama aqui no Brasil de manobrista. Ok? Perdão. A próxima. Cuida dos animaizinhos. Veterinarian. Veterinarian. Próximo. Comigo. Waiter. Waitress. Waiter. Waitress. Waiter é o garçom. Waitress é a garçonete. Próximo. Welder. Welder. É o nosso... É o nosso... Ah... Meu Deus. Esqueci. Soldador. Perdão. Soldador. Welder. Soldador. O próximo. Writer. Writer. É o escritor. Vamos jogar... Ah! Isso aqui ia ser legal se a gente estivesse na sala de aula. Ok? Alguns exercícios são feitos para que a gente pense um pouquinho. Eu trouxe cinco aqui para que vocês pensem comigo. Vamos lá. Number one. I like to examine animals and check their health status. Eu gosto de examinar demais e checar a situação, o status da sua saúde. Who am I? Quem sou eu? Se a sua resposta for veterinarian, você acertou. Number two. I like to cook at big restaurants. Eu gosto de cozinhar em grandes restaurantes. Who am I? Se a sua resposta for chef, parabéns. Number three. I like to build houses and buildings. Eu gosto de construir casas e prédios. Cuidado, que essa é uma pegadinha. Who am I? Se a sua resposta for bricklayer, você acertou. Teacher, mas eu respondi carpenter. O carpinteiro lá fora, ele que é responsável por levantar as casas. Sim, mas não os prédios. Os prédios precisam de tijolos. Ok? Number four. I like to stay home and take care of my house. Eu gosto de ficar em casa e cuidar dela. Who am I? Quem sou eu? Nós temos duas respostas aqui. House wife ou house husband. O dona de casa ou a dona de casa. Number five. I like to teach children. Eu gosto de ensinar crianças. Who am I? Se a sua resposta for teacher, parabéns. Você acertou. Galera, é por hoje. Por hoje vai ser só. Não se esqueçam de pegar os seus livros, treinar os exercícios que estão nele e acima de tudo, bater aquele papo esperto comigo no WhatsApp pelo grupo. Ok? Vejo vocês na semana que vem. Até mais.